Vamos fazer agora, pra fazer o bolo de uva, a Cecília, que eu me lembro, faz um pão de ló. Isso. É isso. Eu faço um pão de ló com água, com ovos, açúcar, água e óleo. Cecília, pra quem tá acompanhando a gente agora e quer um pão de ló legal pra fazer outros bolos, enfim, esse é bacana pra fazer, por exemplo, um pão de ló pode ser a base pra, sei lá, uma receita que queira fazer com tiramisu ou uma receita que queira fazer com chocolate, com calda de chocolate, esse é o ideal. Esse é o Coringa. Por que que você fez desse jeito? Você mudou a receita ou ele já era desse jeito? Então, ele era com leite, né, e com manteiga. E aí eu peguei e falei, ah, vou... Mais leve. É. Lembrei. Entendeu? E aí eu falei assim, ah, eu vou fazer ele um pouquinho mais estruturado. Perfeito. E aí, pra ele também segurar um pouquinho do recheio, né? Esse daí é bolo de uva, então a gente vai usar quatro ovos, os quatro ovos inteiros. Isso, inteiros, é. E aí, o que que eu faço? Eu coloco os ovos e coloco a água, primeiro, né? Meia xícara de água e duas colheres. Isso, meia xícara de água morna, né? Meia xícara de água morna e duas colheres. Isso, e aí o óleo. Uma colher de sobremesa de óleo. Isso. É pouco óleo. É, bem pouquinho óleo. É pra não ficar muito sequinho, né? Então, você que tá acompanhando a gente, ó, e gosta de anotar tudo certinho, você pode pegar depois a receita no Instagram, arroba The Chef com o Edu. Siga a Band também, Band TV. E aqui, a Cecília colocou então quatro ovos. Isso. Aí, você colocou meia xícara, mais duas colheres de sopa de água morna. Morna. E essa água morna é importante pra essa receita. É, porque aí emociona o ovo, né? Sim. Aí, você colocou também uma colher de sobremesa de óleo. Isso. Né? E você colocou a baunilha? Isso. Agora, por que que eu gosto de colocar a baunilha junto com o ovo? Porque assim, se você bater o ovo, ele fica com aquele gosto truco, né? Ruizinho. É, e aí eu acho que a baunilha, ela dá uma anulada. Mesmo que você asse o bolo depois, muitas vezes fica um residual do ovo, né? Fica. Da gema, perdão. Isso. Se você tirar, se você sempre peneirar, não importa. Eu peneiro agora pro doce e pro salgado o ovo. Quando eu faço um molho branco, eu peneiro a gema também. Sim. E sempre peneire, né? Isso, sempre peneirando. Aí, o que que eu faço? Eu vou deixar montar isso aqui. Tá. Dois minutinhos, ele vai tomar corpo, né? É importante fazer assim, Lucas. Eu tô vendo você concentrado. É importante deixar montar. Montar. É. Ó. Vou botar em velocidade máxima. Ali, então, tem quatro ovos, uma xícara... Perdão. Uma meia xícara, né? E mais duas colheres de água morna. Aí você colocou o óleo, uma colher de sobremesa de óleo. E a baunilha. Uma colher de chá de baunilha. É. Quem quiser colocar uma outra essência, por exemplo. Só quero colocar uma essência de amêndoa. Amêndoa. Amêndoa, nozes. Se você quiser transformar essa massa numa massa de nozes, você pode ir também. Aquele bolo ali a gente pode cortar também? Pode. Eu trouxe, ele tem um pulo do gato. Pulo do gato. É, tem um pulo do gato. Quando você vai cortar esse bolo, pra dar aquele visual, quando você corta, a uva também é cortada, você tem que deixar ele no freezer durante duas horas. Tá no freezer? É, eu tirei um pouquinho. Tá. E antes da gente cortar... Vamos deixar pro final, Lucas? Vamos. O que você acha? Vamos deixar pro final? Não. Então você acompanha a gente até o final, que no final a gente mostra. Isso. Aí é bacana. Ó, muita gente não acerta no pão de ló, porque não deixa ele bater dessa forma. Se você olhar ali na batedeira, quando você estiver fazendo ele em casa, ele começa a formar pequenas bolinhas de ar. Então, o ovo tá fazendo isso sem colocar o fermento, pra isso é importante, né? Isso. Porque a gente não tá batendo a clara em neve, né? Muita gente acha assim, pô, mas se não tem a clara em neve, agora você vai colocar uma xícara e mais um terço de xícara de açúcar. De açúcar. Aí eu... Agora eu vou bater só pra misturar, né? Aí não precisa bater muito. É. No final, então, o açúcar, você tá acompanhando. Isso. A Cecília Vitório fazendo os bolos maravilhosos. Já fez um bom bocado de queijadinha, não é? Isso. O bolo bomba, que é sensacional. Agora a gente vai misturar. Esse é um outro truque legal, né? Isso. Eu gosto de misturar farinha, né? Eu quero que eu te dou aqui um garfinho. Isso. A farinha com? Com o fermento. Tem algumas que já vem com fermento, né, Cecília? Ai, eu não gosto. Você não gosta? Não gosta, eu não gosto. Não gosta, eu não gosto. Eu também. Se a Cecília não gosta, eu também não gosto, viu, Lucas? Eu, Cecília, não gosto. Então, a gente tá bem. Eu, Cecília, também não gosto. Eu também não gosto. E olha, eu diminuí. Tá. Você diminui pro mínimo que você... O que você puder. Opa. E aí, eu vou jogando devagarinho, pra não perder o ar que nós encorpamos. É, que nós encorpamos. Se a receita é como essa, que a gente ganhou a eração batendo, você não coloca de uma vez, senão ele pesa e vai pro fundo. Esse conselho é bacana. Se é o inverso, se é aquelas receitas que você coloca e deixa pro final, também você tem que tomar cuidado, certo, Cecília? É, ó, então eu não bato mais. Perfeito. Para. Isso, eu paro. Pergunta pra ela, para ou continua? Para ou continua? E aí eu acabo de fazer isso com a mão, perfeito, com a mão não, com o fuê, né? Com o fuê, não, com o batedor, né? Não, agora eu só vou pegar e vou colocar na forma mesmo, ó. Nessa aqui? Isso. Ó, o Robson Jassa mandou um recado, ouve você aqui. Cuidado com o teu microfone, tá? Vai que alguma coisa vai vazar. Pode deixar, Robson, ouvindo assim. Eu queria uma espátula. Uma espátula, sim, senhor. É, só pra tirar a massa. Aqui, ó. Tá acompanhando, Renato? Demais, né, meu? Isso. Pra tirar aqui, ó. Isso. Deixa eu ajudar aqui. Posso segurar aqui? Podemos colocar essa massa gostosa aqui, Denis? Antes de ir pra lá? Só pra gente não perder. Se tiver... O Robson Jassa foi lindo. Foi lindo? Se você quiser ouvir depois, eu quiser mostrar essa exclusividade dos nossos telespectadores, mas foi muito bonitinho. Ele foi? Ele tá se recuperando bem, né? Isso, isso. Ó, Lucas, deixa eu te falar uma coisa. O Denis falou que você vai ajudar muito ele se você falar no microfone. Peço milhões de desculpas, Denis. Perdão, diretor. Perdão, primo. Mil desculpas. Mandei o recado dele, hein? Não, foi... Você tá certíssimo. Posso colocar aqui? Tudo na folha. É... Olha lá. Pode colocar. Devagarzinho ou de uma vez? Não, pode colocar de uma vez. É. Olha essa massa. Meu Deus, olha isso. É bacana. Olha isso. Que lindo. Ó. Aí a gente vai colocar ele pra assar, certo? Isso. Em 30 minutos ele fica pronto. Nossa, umas coisas tão leves pesam de vez em quando, né? Quando você tá se recuperando. Sim, com certeza. Posso deixar aqui? Pode. Ó, você tira o resto? Tiro. Ó, é sempre importante tirar até o final. Obrigado. Ufa. Obrigado, Ana. Eu já volto, tá? Aí é o seguinte, esse bolo vai pro forno, 180 graus. Isso. É isso, né? 45 minutos. 45 minutos, que esse é o pão de ló. 30 minutos. Vamos fazer a montagem do... Ah, aquele outro pão de ló. Aham. Já tá lá. Também tá lá. Já coloquei. Perfeito. Aqui nós vamos fazer agora o recheio do bolo de uva. Isso. Caso alguém não goste de uva ou quer fazer com alguma outra fruta, daria? Eu acho que dá kiwi, pêssego, manga. Kiwi, pêssego, manga. Manga. Morango. 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 Morango deve ficar delicioso. Pode ser em calda também? Você falou do pêssego em calda. Pode? Pode, porque é gelado, né? Você vai cortar e vai colocar. Perfeito. Inclusive, pêssego em calda a gente utilizou pra fazer um molho de barbecue que você pode acompanhar. Molho de quê? Barbecue. Olha lá. Molho de barbecue. Você pode acompanhar essa receita de molho de barbecue com o pêssego em calda no nosso Instagram, o arroba The Chef com Edu. Pode ir lá acompanhar a gente, inclusive mandar suas mensagens, mandar suas sugestões, porque eu leio aqui, ó, ao vivo na hora. Aonde eu vou com esses dois, hein? Com você e com a Maria? A Maria me manda uma mensagem, tadinha. Pai, eu dei um sorriso, mas eu dei um sorriso sem abrir a boca porque caiu mais dois deles. Tadinha. É demais, não é? Aí, mas a gente se diverte. Ali quanto de creme cheese? É, 300 gramas. 300 gramas. Isso. É que são dois pacotinhos. Aqueles pacotinhos. Ou um daquele grande. Um pacotinho do maior ou dois do menor. Isso. Aí. Aí o leite condensado. Leite condensado. Isso. Se você quiser medir em xícara, dá uma xícara e meia de creme cheese. Isso. Aí muita gente em casa, já sei qual é a dúvida do pessoal em casa, pode ser requeijão ao invés do creme cheese? Não. Não. Então, não troque. É, não troque. Porque a estrutura deles é diferente. É. Bastante. Tem um lá em Minas que pode ser porque a estrutura é igual, mas não. Faz esse daí porque tudo que dá pra mudar a gente muda. Isso. As frutas, a cília mudou. Esse não. Isso. Dois terços de xícara de chá de leite condensado. Isso. Agora a gente vai bater rapidinho. Tá. Tá? Opa. Então bate o creme cheese. Isso. Com o? Leite condensado. Ele vai ficar bem cremoso, viu, Edu? Perfeito. É super rápido, é só pra misturar. Bate os dois. Como ele fica bem cremoso, ó. Bem cremoso. Demais. Né? Muito legal. Aí a gente vai colocar o leite pra gente dar... Aqui é leite. Isso. Pode colocar. O leite. Isso. E a gente vai bater também só pra misturar. Foi tudo? Pode. Meia xícara de leite. Isso. Meia xícara de leite, então. Isso. Então aqui a gente colocou uma xícara e meia de creme cheese, dois terços de xícara de chá de leite condensado e o leite. Isso. Meia xícara de leite, a Cecília sempre usa integral. Isso. Eu só vou misturar agora. Só mistura. Perfeito. Aí nós temos mais um terço de xícara de chá de chantilly batido. Isso. E você mede sempre antes de bater. Mede antes de bater. Um terço de xícara. Um terço de xícara provavelmente vai render uma xícara. Isso. 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 Ele triplica o volume dele. Isso. E aqui uma colher de sopa de gelatina em pó sem sabor misturado com um quarto de xícara de chá de água. Isso. Beleza. O que é que eu bato na mão? Pra você? Aqui, ó. O que que eu faço? Eu só adiciono e bato junto. Bato junto. Não tem problema. Tá. Aí mistura. Isso. A gelatina com água. Você tirar o... Pode ser com isso aqui? Isso. Pode. Ó, pra fazer efeito, você tira tudo, ó. Isso. Isso. O finalzinho, a gelatina começa já... Ah, é, ela vai ficar mais... Vai fazer? Você imagina aqui em pó, ó. Em color. Ela tá da estrutura, né? No... Isso, ó. Tem um tirasco ali. Isso. Eu acho que vale a pena a gente colocar... Passar só a raixinha, que ela ficou grudada aqui no pote. Eu passo ali. A gente passa aqui, ó. Ah, tá bom. A gente passa aqui e bate na mão. Pode ser? Pode. A gente ensina a utilizar tudo, né? É. Sem nenhum desperdício. Ó, o Lucas tá esperto. Agora tá esperto. Ó quem tá falando. É o que ela falou, né? Agora tá esperto. Antes você tava mais ou menos. Tadinho. No começo você tava mais ou menos. Agora você já tá... Não é isso, filha? Agora você já tá esperto. O Lucas, agora que você já está esperto, ó. Isso. Batemos assim no final. Isso. E agora a gente vai só... Olha que bacana esse bolo, ó. Por isso você falou que depois tem que ir pro freezer. Isso. Aí a gente vai... Isso. Pode puxar. Aqui o chantilly. Isso. O chantilly, então, você mede antes. Um terço de xícara. E bate. E bate. Isso. Um terço de xícara, o Luquinhas vai, e você de casa, vai se transformar em uma xícara batida. Aí... Na verdade a gente vai fazer um teste de mousse, né? Aqui precisa ser de alguma forma específica? Não. Só com cuidado. Só misturar mesmo. Assim, tem algumas receitas que são escritas assim, misture com cuidado. É. É. Para não perder a ereção. A ereção, é. Eu mudei ao longo da vida. Sabe o que eu faço de vez em quando? Eu falo assim, mistura uma parte vigorosamente, aerou, aí o resto vai bem... Devagarinho. Com cuidado, não é? É. É mais fácil assim. Sim. Quer finalizar você? Aí, ó. Aí você mistura, acaba de misturar bem. Você está acompanhando o bom bocado que a gente já fez. Está ali prontinho. Vamos fazer a montagem. Traz atenção, ó. Isso. Eu peguei uma forma de 20 centímetros. Perfeito. É um aro, na verdade, né? Você pode pegar uma forma normal. 20 centímetros você sabe como... Com a mão? Com o diâmetro. Aqui, ó. O diâmetro aí, ó. Uma palma da mão. O meu é 25, ó. Maravilhoso. Aí, ó. Aquele pandeló que a gente fez... Fez, perfeito. Nós vamos mostrar ele já. O que que eu fiz? Isso. Eu cortei ele com 1 centímetro. Tá. Pra fazer a base. Certo? Certo. Ele é o fundo da nossa... Isso. É o fundo. Nós vamos fazer uma base, né? Aí a gente vai pegar as uvas, que eu peguei 13 uvas. Na verdade, essa... É o número da sorte alguma coisa ou não? Não, não. É o que cabe certinho. Eu peguei 13 uvas. Eu peguei 13 uvas e... 13 uvas mais 1 quarto de uva. Mas sabe por quê? É confeitaria, né? A Cecília é demais, 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 né? Então, assim, ó. É... Eu gastei aqui, eu usei 500 gramas de uva verde. Tá? Sem semente. Sem semente. Sem semente. Então, aí eu contei, né? Eu vou contando. Sim. Aí, o que que eu vou fazer? Eu corto ela no meio. Perfeito. E essa parte aqui, ó, né? Que é a do meio, eu coloco ela pra fora. Perfeito. E aí, eu vou colocando ao redor da forma. Então, se você contar, são exatamente 26 pedacinhos. Ih! São 26 pedacinhos, é verdade. 26 pedacinhos. 14, 12, 13... É que depende do tamanho da uva também, né? Então, você já calcula que vai caber isso tudo, Cecília. Às vezes vai sobrar um pouquinho. Isso é muito legal. É a experiência, né? Ó, mas o que vale sempre é você prestar muita atenção em algumas dicas. É. O que que acontece? Isso que a Cecília fala, 13, o doce é muito assim, Lucas. É. É mais a medida certa. É verdade. Eu falo que assim, não é um remédio. Mas é quase uma dosagem que você tem que fazer pra você não errar. É. É... O salgado aceita mais. Ah, põe mais um pouquinho? Põe. Põe mais queijinho? Põe. Sim. É igual eu e o Joel fazendo as coisas. Põe mais isso aqui? Bota. Põe mais isso aqui lá? Põe. Aqui não. Aqui é mais tudo justo. Isso. E o cliente quando vai consumir, ele tá sempre igual. Não tem variação. Mesmo sendo artesanal, tem o padrão, né Cecília? Isso. E até pra você calcular o preço. Exato. Todo mundo tá acompanhando a gente agora. Calcule sempre o preço de tudo que você vai vender. De tudo, é. A gente não pode ser simplista, Lucas, e falar assim, ó, custou 10, vamos supor. Vende por 20 que você vai ganhar 10. Não é assim. Não é assim. Porque assim, ó, a gente tá usando o forno pra fazer, o tempo pra fazer, a louça que a gente vai lavar, a embalagem que a gente vai pôr, tudo tem que ser calculado e depois que você calcular tudo, aí você pode fazer. Aí pode fazer a margem do lucro, né? A margem do lucro. Isso. Com tudo isso. Ó. E aí fica assim, ó. Esse foi econômico. É, esse foi. Esse foi econômico, olha, nós economizamos uma uva e meia. A uva você pode comer, eu vou comer meia uva, ó. Legal. Em vez de 26, então foram 23 meia luas de uva. Isso. Eu lembro da minha sobrinha, Betina. Você pegou a outra também? Não, desculpa. Não, não. Betina, você ama a uva, tio Lucas também ama a uva. Isso. Aí o que a gente faz? Ela ama, ama a uva. Aí a gente vai pegar o creme que a gente fez. Perfeito. E vai colocar até mais ou menos a metade da uva aqui, ó. Tá vendo? Perfeito. Tá. Vamos colocar aqui. Até a metade. Você tá acompanhando? A metade. A Cecília fazendo esse bolo de uva que é sensacional. É. Aí a gente vai pegar uva inteira. Tá. Uva inteira? É. E vai colocar aqui, ó. Quantas uvas inteiras? Aí depende do tamanho da uva. Depende. Eu tô brincando com a Cecília. Pelo meu cálculo aqui nós vamos usar mais ou menos 28 uvas. Olha. Seis uvas, sete, oito. Essa uva é pra dar o sabor. Aquela uva é pra parecer. Isso. Isso. Se você olhar o bolo, o bolo feito que tá na mesa, a gente tem ali. É aquele que a gente vai cortar ou é o outro que a gente vai cortar? É o outro que tá no freezer. Lembra que eu falei que é o... Não abusando? Claro, não. Fica tranquilo. Vou pegar. Que tem o pulo do gato, né? O pulo do gato. Deixar no freezer por duas horas. Isso. Deixa no freezer por duas horas que aí quando você cortar, porque se você cortar ele assim, Lidu, ou só na geladeira, quando você corta, a uva tá molinha. Então, deixa ele na geladeira antes de fazer isso. Isso. Deixa eu tirar. Pode vir, Luquinhas. Pode vir. Vem cá. É porque acredito que essa aqui seja a última e grande final fase do produto, não? Isso. Aqui, vamos colocar pra cá. Cuidado porque tá quente. Agora que eu percebi. Esse daqui. Isso. Ali. Esse tá gelado, já dá uma arriscada. Tá aqui do lado. E aí você vai dando, Edu, uma afundadinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 28, 29. Vamos ver. Mergulha a uva no bolo, ó. Vamos ver aqui. Você que gosta de tudo contadinho, 32, 33 uvas, ó. Aí você mergulha elas assim, né? Mas é interessante, ó, pra você sempre que vai calcular, a gente tá aqui brincando, mas você tem o peso certinho pra você saber e fazer igual da outra vez. Mergulhou as uvas. Essa, 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 essa torta aqui. Esse bolo aqui. Aqui vai por cima agora. Isso. Esse. Esse bolo, ele, deixa eu só um pouquinho aqui, ó. Aí. Só pra... Colocou em cima. Peraí. Eu coloco assim. Esse daqui vai por cima depois? Isso. Tá, posso colocar aí por cima? Olha, você cobre toda a uva. Perfeito. Certo? Com creme. Isso, isso. Aproveita tudo ali pra ficar. Tirou. Isso, aí, isso. Aqui vai. Isso. Se quebrar, não se preocupa. Não tem problema. Porque você ajeita depois. Isso. Aqui você vai colocar o chantilly por cima? Isso. Tá. E o que que eu faço? Eu coloquei aqui, Edu, um... Sim. É um guia, né? No caso. Um protetor. É. Pra que a gente, quando a gente faz, ó, ela fica retinha. Perfeito. Um. Um. Olha que simples. Com o protetor fica muito mais simples, né? Simples pra Cecília. Simples. Não, mas o protetor ajuda, né, Cecília? É. Ele te guia, né? Padroniza. Isso. Padroniza, inclusive, pra você fazer sempre igual e não perder dinheiro. Isso. Eu ia falar exatamente isso, porque você não tem nem excesso e nem falta, né? Sem dúvida. Você tem o certo pra você ir ali produzindo. Olha que perfeição. Aí... Tá igual, né? Sim. Aí, o que que nós vamos fazer? Aí, a gente... Você quer que... Você quer... Desinformar? Vamos. Quer que eu faça? Posso. Vamos lá. O pessoal, muitas vezes, em casa... Olha que lindo, olha que lindo. Fica torcendo pra alguma coisa dar de errado. Posso? Nossa, se fosse a mesa atrás, eu não ia conseguir fazer isso de jeito nenhum. Né? Ah, esse sim, deu muito bem. Isso. Ó. Olha que beleza. Aí, nós vamos tirar aqui... Te ajudo. Isso. Pode... É. Isso. É que eu tô sem unha. Acho que você dá uma cortadinha, viu? Eu tô sem unha e uma mão tá funcionando mais ou menos. Vamos ver se tem uma faquinha. Tem. Tem? Querem que eu faça isso? Eu sou bom com o dedo, hein? É, pega uma faquinha e já faz aqui, ó. A Lu pediu pra avisar que se a gente mandar esse bolo pra ela, ela perdoa o que a gente fez no cenário. E ela coloca também uma cesta de basquete? Coloca, vai colocar. A gente manda o bolo, aí tô perfeito. Vamos fazer. Amanhã eu vou mandar o videozinho, a gente mostra o videozinho. Maravilhoso. Que você fica tirando sal da minha cara? Não, não, jamais. É. Você é bom no basquete? Não, mais ou menos. Mais ou menos. Não, é assim. Você é bom no vôlei, no basquete, na cozinha. Ah, sim, sim. Ela passa tão rápido. É verdade. Raído, você pode pôr do jeito que você quiser. Pode você, vai me colocando junto. Não, pode ser. Vai colocando você junto. Assim, ó. Peraí. Faz assim. Esse é o chantilly. É. Que delícia esse chantilly, hein? Igual ao outro. Nossa. Raído, faz você. Esse chantilly você mesmo que fez, Cecília? Eu que fiz. Ó, eu vou te colocando e você vai. Isso. E olha, você que tá acompanhando a gente, pode ficar tranquilo, tranquila, que essa receita vai estar disponível daqui a pouquinho no nosso Instagram, que é o arroba dechefecomedu. Fica tranquilo. Mas siga a gente, não vai pegar só a receita. Já segue a gente. É verdade. Siga a gente. Siga o nosso perfil oficial. Só vai estar disponível se você seguir. Exato. E as redes sociais da Band também, arroba banditv. Tem que seguir. Arroba dechefecomedu e arroba banditv. Siga agora, nesse exato momento, pra você acompanhar a gente de pertinho. Pronto. Se não, só a receita não vai dar certo. Só pegar, ó. Presta atenção. Se você entrar lá, meio gaiato, Instagram, arroba dechefecomedu e não seguir, a receita pode dar errado. Eu vou só pegar. Então siga, daí vai dar certo. O prérunal é um barcozinho, então é muitoyrão! En causa de min psychoso aqui, então é meio é um barcozinho, eu certo Eu não estavam falando para que euHub ktoś que fez.